Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal do Janaína Cordeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Jussiara Santos, do canal Aprendendo e Ensinando. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou ensinar essa linda alamanda sem uso de frisadores. Está muito linda e muito fácil de fazer. Mas antes de começar, já deixa aquele joinha, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e ative o sininho, pois ativando o sininho, você vai estar recebendo notificações de aula nova. E vai ter muitos parceiros aqui, dando muitas aulas bacanas, aqui no canal da Janaína Cordeiro. Então, se você quiser aprender, vem comigo! Então, pessoal, para começar, vamos precisar do molde em extensio número 158 da alamanda. Esse molde, pessoal, se encontra disponível no site da Janaína Cordeiro. Tanto vocês podem estar comprando pelo site, quanto com o representante autorizado, tá bom? Então, vamos começar a nossa aulinha que está demais. Estou aqui utilizando o EVA na cor rosa, tá, gente? Vou estar utilizando a tinta. Estou utilizando a acrílica fosca na magenta, para a pintura, né? Para essa pintura. E para a pintura aqui, dessa parte aqui, vou estar utilizando a vinho, tá? Eu vou estar utilizando, pessoal, a buchinha mesmo, porque esse extensio não tem tantos detalhes, né? Então, eu vou estar utilizando a buchinha que não vai danificar o meu extensio, tá bom? Então, eu vou vir aqui para começar. Passo um pouquinho da tinta. Tiro o excesso. E venho fazendo a pintura. E venho fazendo a pintura. Daí, pessoal, vou aproveitar que o extensio ainda está assim, ó. E vou jogar a tinta vinho nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aí, você vai fazer isso em todas. Esse efeito aqui, mais escuro, vai dar o detalhe que a gente precisa para fazer a nossa alamanda, tá bom? Ficar com o resultado mais natural. Feito isso, pessoal, a pintura, olha que bacana que ficou. E aí, você vai pintar as pequenas também, tá? Vai fazer a pintura do botão, muito fácil. Vai achar um cantinho aqui para fazer a pintura do botão. Aqui. E vou puxar aqui a tinta, ó. Muito fácil. E o resultado fica bem legal mesmo. Para fazer o botão, você vai pintar três vezes, tá bom? Fácil e bem rápida de fazer, tá? A gente vai estar fazendo o recorte aqui, ó. Eu já adiantrei que é pequena, porque é o mesmo processo da grande, tá bom? Então, ó, você vai cortar, seguindo a marcação, muito fácil, tá? Você pode tirar, né? Separar todas elas para ficar mais fácil e mais rápido de fazer o recorte, tá bom? Depois que você cortar todas, pessoal, vocês vão unir elas e vai pintar a lateral, que é importante por causa do acabamento, tá bom? Então, pessoal, é só unir aqui, tá? E pintar a lateral. Para dar um acabamento mais bonito, tá bom? Tá vendo? Fica bem bacana o resultado. Aí, se você quiser... Tá pintando essa parte aqui de trás, aí você pinta todas, tá bom? Esse aqui, pessoal, eu vou estar utilizando a tinta na corvinha, tá? Só para dar um detalhe aqui. Eu vou pintar lateral e vou pintar metade da pétala. Tá vendo? Tá vendo? Pode ser na pétala. Pode ser na acrílica, na pva, na tecido, tá bom? Vou vir aqui, posicionar aqui a folha e vou fazer a pintura bem rapidinho. Ó, tá vendo? Bem rápido e bem facinho de fazer, tá bom? Você vai pintar as suas olhas, pessoal? E vai pintar também a sépula, tá? Aqui, ó. Gente, é muito fácil. Colocou o stencil em cima do EVA, pintou. Muito fácil como a vida deve ser. Olha, gente. Pronto, agora é só você recortar e fazer a modelagem. Aí, pessoal, depois que você pintar tudo, pintar o outro lado, recortar, né? Aqui as folhas, as sépulas. Aí vamos fazer a modelagem, que é muito fácil de fazer dessa lamanda, tá bom? Fazer a modelagem aqui. Gente, se vocês quiserem fazer na cor amarela, ó. Tá vendo? Olha que linda. Ó. Nessa cor aqui, ó. Vocês vão estar utilizando o amarelo ouro, né? Pra jogar uma pintura aqui nas pétalas. E aqui dentro é o vinho, tá bom, gente? Ó, que lindo que ficou. Vamos lá, então. Então, vamos lá pra modelagem, que é muito rápido e muito fácil. Tá? Já vou colocando as sépulas aqui no ferro. Aqui. Deixa ela dar uma aquecida, tá, gente? E ela vai dar uma levantadinha e você retira. A folha, pessoal. Vocês podem estar utilizando uma folha natural pra fazer esse frisagem, ó. Só que eu tô sem nenhuma aqui. Então, eu vou fazer só isso aqui. 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 Essas pétalas aqui da lamanda, você vai aquecer. Pronto, retirou, vai fazer esse movimento aqui, ó, eu vou dar uma aquecida aqui nessa parte novamente, e vou jogar o meu dedinho assim, ó, deslizando, vai ficar assim, ó. A maior, pessoal, é a mesma coisa, o mesmo jeito de modelagem, tá bom? Eu vou aquecer aqui, tá? Venho, retiro, e vou deslizar os meus dedos aqui na parte de trás. Depois, vou dar uma aquecida aqui, e vou só deslizar o dedo, tá bom? Vai ficar assim. Aqui, ó, deslizar o dedinho na parte de trás, tá vendo? O botão, vocês vão aquecer, tá? Vou colocar aqui, pra aquecer, ele vai dar essa estufadinha aqui, vai ficar assim. Fica muito bacana o resultado. Aqui, deu uma estufadinha. Pronto. Vai ficar assim, vamos fazer a montagem aqui das nossas alamandas. Daí, pessoal, vamos colocar aqui o cabinho aqui das folhas, tá bom? Eu vou precisar do arame galvonizado. Vou passar a cola instantânea, eu uso da permabonde, tá, gente? Aqui. Vou pegar uma folha dessa, vou colocar assim, e fazer isso aqui. Agora, pessoal, pra montar a alamanda, é muito fácil. Vou pegar aqui a cola instantânea, vou passar um pouquinho de cola aqui na lateral. Não passa até aqui, tá, gente? E vou vir aqui, e vou posicionar a alamanda. Como se fosse um leque, tá? Lembrando, pessoal, que essa parte aqui, vocês não vão passar cola, tá? O limite é aqui. Aqui. E vou colar todas elas, ó. Repara que eu não tô colando muito aqui na pontinha. Opa. Aqui na pontinha. Aqui. 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 E fica como se fosse um leque, tá vendo? Olha aqui. Agora é só fechar esse leque. Tá vendo? Isso, você vai fazer a mesma coisa na maior, tá bom? Não quanto fácil, né, gente? Respeitando aqui, tá? A altura. Essa florzinha aí, ela não tem miolo. Pelo menos, eu reparei que não tem, né? Mas eu só vi ela mais por foto. Então, pode ser que eu tenha um miolo bem escondido lá no fundinho, mas... Até então, eu fiz ela sem o miolo, tá, gente? Aqui, já colei todas aqui, tá? Respeitei aqui a quantidade aqui de espaço, que é só na pontinha aqui, só um pedacinho. E vai ficar assim. E respeitei essa parte aqui também, pra ela dar o movimento, ó. Tá vendo? Agora, pessoal, bem fácil, gente, pra fazer a montagem da nossa alamada aqui, eu vou apenas fechar ela, tá? Vou passar um pouquinho da cola instantânea aqui, nessa lateral aqui. E vou fechar, ó. Olha como é que fica. Olha aí que efeito bacana, pessoal. Daí, eu vou pegar, tô aqui com um pedaço de... Acho que é fio de antena, tá, gente? Você pode estar utilizando o arame galvonizado, tá? Mas tô aproveitando, né? Economizando, tô bem. Aí, eu vou colocar ele aqui nessa parte. E vou pressionar. Daí, pessoal, vou dar uma recortada aqui, porque a minha cépala não vai... Não vai entrar. Porque o cabo aqui já tá bem grosso. Então, eu vou ter que colar ela assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, vai ficar assim, ó. E agora, pessoal, eu vou montar... A maior, tá? Do mesmo jeito que eu montei a menor, eu vou montar a maior, tá bom? Passa um pouquinho de cola aqui. E vou vir... E fechar, tá? Sempre respeitando aqui... A quantidade aqui, tá? Aí, como é que fica? Que linda! Eu vou vir aqui... Dobro a pontinha aqui. Acho que eu vou colocar a cépala logo aqui, assim. Pera aí. E como eu já tô aproveitando aqui pra não ter que engrossar... Entendeu? E eu vou fazer assim. Daí, venho... Passo um pouquinho... Da cola instantânea. Vou encaixar aqui... E vou pressionar. E depois é só passar um pouquinho de cola aí e colar a cépala, pessoal. Muito fácil, né? Aqui. Daí, venho... Vou... Passar aqui, ó, gente, a fita. E vou acrescentando as folhas, tá? E vou acrescentando as folhas, ó. Muito fácil. Fica um resultado muito bacana mesmo, tá? 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 E aqui é só dar uma ajeitadinha, tá bom, gente? Aqui, ó, gente. Fazer a mesma coisa da outra, tá? Só que, como esse aqui é o botãozinho, eu vou pegar um pedaço de EVA e vou enrolar aí, tá? Então, venho, vou passar um pouquinho da cola... E vou enrolar... Vou enrolar um pedaço de EVA. Aqui, ó. Venho aqui no botãozinho, na parte aqui, e vou colar todas as pétalas, ó. Colei uma, vou colar a outra. Aqui, ó. Aí. Vai ficar assim, tá vendo? Daí eu vou vir aqui... E vou colar, tá, gente? Fechar. Fecha aqui o botãozinho aqui, tá? E vou colar a sépula, tá? Aí, pessoal, vocês vão passar a fita aqui, ó. E depois colar as folhas, tá? Você pode estar colando quantas folhas você quiser. A lamanda, ela é muito cheia de folhas mesmo, tá bom, gente? Então, quanto mais folhas você colocar, mais bonita vai ficar. Aqui, tá vendo? Bem fechadinho. Aí, se você quiser, você só dá um retoque de tinta aqui, tá? Daí, ó, pessoal, como é que ficou as nossas alamandas, ó. Então, podemos colocar aqui. Podemos colocar aqui, ó, o botãozinho. Você vai montar como você quiser, tá bom? Eu sei que o efeito fica bem bacana. Você pode fazer amarela. Você pode fazer nessa cor aqui, nesse rosinha, ó. É que linda, gente. Na cor que você preferir, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Fica ligadinho aqui no canal, que sempre terá muita novidade bacana. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fica ligadinho no canal, que sempre terá novidade. Um grande beijo. Tchau! 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 Obrigado.